Senhoras e senhores, Ministério da Justiça, decreto de 1º de abril de 1970. O Presidente da República resolve suspender os direitos políticos de acordo com o artigo 182 da Constituição e na forma do disposto no artigo 4º do Ato Institucional nº 5, de 13 de dezembro de 1968, tendo em vista a indicação do Conselho de Segurança Nacional pelo prazo de 10 anos dos seguintes cidadãos. E ainda, no Ministério da Saúde, decreto de 3 de abril de 1970, o Presidente da República, tendo em vista o artigo 182 da Constituição, resolve aposentar na forma do disposto no artigo 6º, parágrafo 1º do Ato Institucional nº 5, de 13 de dezembro de 1968, os seguintes servidores do quadro de pessoal do Ministério da Saúde. Pesquisador em Biologia, nível 21, Masal Goto, e pesquisador em Biologia, nível 20, Domingos Arthur Machado Filho, subscrevem Emílio Garrasta Azul Médici e Francisco de Paula Rocha Lagoa. Companheiros, era o massacre de Manguinhos. Companheiros, era o logging do Ac pecador, subiplatido, não se soube, comenzou ao Skô Roger, Senhores componentes da mesa, amigos, companheiros, na qualidade de presidente da Comissão Nacional de Anistia, eu quero trazer a nossa alegria pelo retorno dos companheiros que está acontecendo hoje. Alegria, mas não felicidade, porque ainda há dezenas de milhares de atingidos que não foram beneficiados. Quando houve o golpe de 64, nós esperávamos ser caçados, porque, como eu disse nas próprias palavras que eu fiz, eu disse que havia um divisor de águas aqui no Instituto. Havia um grupo que queria que o Instituto preservasse uma parte daquilo que Osvaldo Cruz fez, que foi a parte de fazer soros e vacinas para uso da população, e que se manteve e se mantém ainda, agora já de uma forma totalmente diferente daquela no início do Instituto Osvaldo Cruz, e mesmo quando eu estava aqui, com o caçado. E havia a parte de pesquisa que Osvaldo Cruz desenvolveu muito, e que ele praticamente, você pode dizer que foi o pai do desenvolvimento da pesquisa científica, médico-biológica no Brasil, e que ele fez, isso é histórico, não vou... Mas, então, havia esse divisor de águas, porque nós, aqui no Instituto, estávamos em desacordo com a continuação de que se fizesse aqui no Instituto soros e vacinas, usando uma boa parte da verba que era utilizada pelo Instituto para esses objetivos. O grupo caçado era um grupo considerado, no Instituto Osvaldo Cruz, um grupo de esquerda, dos mais diferentes matizes. Não foi a partir de 1964 que o Instituto estava caindo em sua produção, já era antes, porque se convencionou dar uma ênfase muito grande à produção de vacinas, chamava-se até Manguinho de loja de vacinas ou fábrica de vacinas, quando o Instituto merecia, precisava, e era para isso, ser uma instituição de pesquisa científica não aplicada e, sim, mais fundamental, básica. Naturalmente, da pesquisa básica é que nasce a pesquisa aplicada, e essa se fazia também, mas sem uma não se consegue a outra, de maneira que a luta, a vida era justamente para que se prestigiasse mais do que se vinha fazendo a pesquisa básica. Então, o recurso foi nos acoimar de subversivos, de comunistas, justamente para poder quebrar, que a época permitia isso. Sr. Galileu, eu estudei matemática. Ah, não seria mal, se pelo menos levasse o senhor a conceder que, de vez em quando, dois mais dois fazem quatro. Sr. Galileu, há três noites que eu não durmo. Eu não conseguia conciliar o decreto que eu li com o satélite de Júpiter que eu vi. Aí eu decidi que eu ia rezar a missa hoje cedo e vinha ver o senhor. Para me dizer que não existem os satélites de Júpiter. Não, não. Mas eu consegui perceber a sabedoria do decreto. O decreto me fez dizer que a pesquisa sem freios pode ser prejudicial à humanidade. Eu decidi largar a astronomia. Mas antes eu quero submeter ao senhor as razões que podem levar mesmo um astrônomo a desistir da elaboração de um certo tipo de teoria. Pois eu lhe digo que essas razões eu conheço muito bem. Eu compreendo que o senhor esteja amargo. O senhor está pensando em certos instrumentos extraordinários que a igreja possui. Diga logo, instrumentos de tortura. Não, não, mas existem outras razões. Tinha havido o golpe de 64. Os inquéritos, os IPMs foram realizados. Nenhum IPM trouxe nada contra nenhum dos do grupo cassado. Então, por que essa birra? Por que essa agressão que ele nos fazia? Eu disse há pouco que eu admitia e outros admitem também que esse episódio da nossa cassação se derivou essencialmente de motivos pessoais. Os motivos políticos foram apenas elementos de perseguição que foram aventados. A prova disso é que nós respondemos a vários processos e ninguém foi indiciado. Só que o que é que eu minta para a sua gente? Eu sou motivos mais altos que nos mandam calar. É a paz de espírito dos miseráveis. Meu filho, você já viu um relógio de chelinho? Eu tenho um aqui em casa. Foi o concheiro do cardeal Belarmino que me trouxe hoje de manhã. Meu caro, se eu deixo intacta a paz de espírito, digamos, dos seus bons pais, a autoridade me recompensa. Me oferece o vinho que os seus pais colheram com o suor do rosto. Rosto criado sabidamente à imagem e semelhança de Deus. Se eu me dispusesse a calar, os motivos seriam indiscutivelmente baixos. Vida fácil, nada de perseguições, etc, etc. Senhor Galileu, eu sou padre. Mas o senhor também é físico. E o senhor viu que Vênus tem fase. Meu senhor, é o meu senso de beleza que protesta se Vênus ficar sem fase no meu quadro do universo. Nós não saberemos inventar máquinas de bombear água dos rios se nós não pudermos estudar a máquina que está diante dos nossos olhos, a maior de todas, a dos corpos celestes. A soma dos ângulos de um triângulo não pode ser alterada segundo os interesses da cúria. E assim os anos foram passando. acompanhamos a entrada do Instituto Oswaldo Cruz de uma maneira meio misteriosa do homem que foi o responsável pela indicação dos nossos nomes para a cassação. Ele, na época, foi nomeado diretor do Instituto Oswaldo Cruz com a Revolução, em 1964. E depois, quando veio o governo Médici, ele conseguiu ser ministro da Saúde. E aí, como nós já tínhamos denunciado muitas coisas, como desvio de verbas, da malária, da peste orgônica, da meningite, nós denunciávamos essas coisas, então estávamos muito visados. Nós fomos vítimas de uma pessoa, de um grupo de pessoas, é preciso também lembrar que não foi só o Rocha Lagoa, que fez isso, então ele sozinho não faria, mesmo porque ele era uma mediocridade enorme, né? Precisa ter gente em volta dele para fazer. A cassação não estava no ar, mas a raiva do Lagoa estava no ar, porque ele era diretor do Instituto e pleiteou junto a dois ministros da Saúde a nossa saída em anos anteriores. Os ministros não conseguiam, os ministros não consentiram, de maneira que, quando ele foi ministro, quando ele, afinal, foi ministro, então ele fez o que ele quis. Mas nunca tínhamos imaginado que o Rocha Lagoa fosse capaz de ir por portas-traversas, arranjar a assinatura do presidente, que provavelmente nem sabia que tinha assinado. É a prova que ele nem sabia que tinha assinado, que ele declarou que nunca caçou ninguém, né? Era um problema só de ordem ideológica, é lógico, não havia subversão, como queriam fazer crer. Mas, de qualquer maneira, quando chegou em 70, houve a oportunidade pela conjuntura da época e, então, surpreendentemente, nós fomos caçados. Eu cheguei aqui no Rio e, no dia seguinte, eu vim ao Instituto para saber exatamente qual era a situação e vim para o meu laboratório. Cheguei aqui no laboratório, vi que o laboratório estava lá, estava o pessoal. Não havia a menor dúvida, porque já o Tito Cavalcante já tinha me passado um telegrama para Maceió, dizendo, olha, você foi caçado e é bom você voltar para ver os problemas que se criam com essa caçação. Cheguei aqui no Instituto e, uns 15 ou 20 minutos depois, o diretor, naquela ocasião, enviou um emissário dele, que era um colega aqui do Instituto, que eu quero evitar citar os nomes. Acho que os nomes não importam muito nisso. Me disse, olha, o diretor pede que o senhor se retire imediatamente do Instituto. E eu peguei as minhas coisas, não podia tirar nada das coisas pessoais minhas, peguei a minha mala, que naquele tempo eu não usava bengala. Usava uma bengala de vez em quando, que já tinha alguns problemas, mas nem sempre. É possível também que estivesse com uma bengala, isso é pouco importante. E desci pela estrada do Instituto para pegar um ônibus. E me lembrei que não essa estrada, que agora é a nova que dá na Avenida Brasil, quando pela primeira vez que eu vim ao Instituto, quando eu estava no primeiro ano de medicina, que um colega meu de turma que trabalhava aqui me convidou para vir para estudar parasitologia, sábado e domingo, pela primeira vez de um sábado, depois vim vários sábados e domingos para estudar, subia a pé essa mesma estrada, não essa, a outra que dá aqui para Amorim, subia essa estrada até o Instituto em 1928. E agora, em 1970, estava descendo outra vez essa estrada para saber o que ia acontecer e saber se alguma vez mais voltava ao Instituto, porque, de acordo com a cassação, nós estávamos proibidos de vir ao Instituto, de frequentar a biblioteca, não só aqui do Instituto, como trabalhar em qualquer laboratório do governo. Este regime autoritário atingiu toda a nação, e eu especifico aqui, os trabalhadores espoliados em seus ordenados, os estudantes sem futuro e perseguidos, as mulheres que foram ruínas nesta jornada de redenção nacional. Mas, sem dúvida nenhuma, uma das vítimas prediletas, um dos alvos escolhidos, teria que ser a inteligência. E, sendo assim, teria que chegar a esta casa. A dor que me dói, a lágrima que eu choro, é pelas pesquisas que foram interrompidas e que nunca mais se farão. É pelos jovens cientistas que teríamos formado e que não se formaram nunca. A ciência é o último artesanato do mundo. É a última profissão que não se aprende nos livros. É um cientista que cria outro, a sua sombra, aprendendo ali como fazer as coisas, como indagar, como obrigar a natureza a se desvendar. E vocês, os mais preparados para fazer frutificar novas gerações, foram proibidos de se multiplicar aqui. Há tantos de vocês que eu encontrei pelo mundo afora, na Europa, na América Latina, em outras pátrias, prosseguindo no seu papel de pregadores. Excelentíssimo professor Darcy Ribeiro, ex-governador do estado do Rio de Janeiro, todas as autoridades aqui presentes, a comunidade Manguinhos, os companheiros que regressam. Durante esses anos, eu me perguntei muito por quê. Por que esse conflito entre o pensamento autoritário e a ciência? O que caracterizou Manguinhos? Que não parou simplesmente nas caçações, não parou simplesmente nas aposentadorias. Quer dizer, foram necessários inquéritos. Laboratórios foram fechados. Coleções foram destruídas. Aparelhos destruídos. E que se não bastasse só isso, seguiram-se as caçações, também caçações brancas. Pesquisadores foram transferidos da Fundação Oswaldo Cruz, como o caso do professor Mário Viana. Outros foram transferidos para o Instituto do Câncer. Por que esse ódio do pensamento autoritário ao livre pensamento? Já que esse fato não foi um fato isolado aqui em Manguinhos. Ele se deu com o grupo de Samuel Pessoa na Universidade de São Paulo. Ele passou pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, passou pela Universidade Federal de Minas Gerais e foi deixando um rastro. Caíram também a José Berkó, Paulo Cíger, da Faculdade de Saúde Pública de São Paulo. Enfim, se esse fato é um fato que ganha tanta extensão, cabe perguntar por que o ódio do pensamento autoritário ao livre pensamento? Será que por que o pensamento autoritário se permite pensar ter a pretensão que a natureza se curve diante da sua prepotência? Que a vida simplesmente responda aos seus desejos? Que o conhecimento dócil se curve utilitário às suas falsas pretensões? e quando isso não acontece? E se dá uma rebelião da vida que explode na dramaticidade do quadro sanitário que nós temos hoje? E quando a economia não responde ao seu pensamento? E quando o povo sofrido é massacrado por uma política econômica ignóbil? Mas no conjunto de tudo isso persiste o ódio à ciência. é porque talvez a relação que o pesquisador mantém com o problema naquele instante quase que solitário ao colocar diante do seu objeto perguntas isso transforma que esse pensamento solitário vira na realidade no ato solidário com a justiça social e com o avanço. e é portanto a possibilidade de se perguntar é a possibilidade de não aceitar o dogma é a possibilidade de questionar o já estabelecido que de repente esse simples ato de criar conhecimento de pesquisar se torna mesmo na sua dimensão mais simples e um pensamento subversivo. a subversão da ordem autoritária começa-se a dar no instante em que os perseguidos exibem a sua competência no gesto de solidariedade das universidades no gesto de solidariedade internacional na ética na dignidade mantida por esses pesquisadores nos encontros solidários dos perseguidos e no permanente contínuo perguntar-se sobre o universo a ensinar apesar de tudo na manutenção a qualquer preço da dignidade. O maior inimigo do pensamento autoritário é o pensamento livre porque ao ser livre ele se torna libertário. Quis a história que a reintegração se fizesse em agosto quando comemoramos o dia nacional da saúde no aniversário de Oswaldo Cruz. Quis a história também que em agosto fosse decretado o ato institucional e nós queremos que esse dia 15 represente simbolicamente para a ciência brasileira um nunca mais e um alerta. Que eu hei de ouvir cantar uma sabinha vou voltar sei que ainda vou voltar vou deitar a sombra de uma palmeira que já não há colher a flor que já não há voltar e algum amor talvez possa espantar as noites que eu não queria lhe anunciar um dia um dia vou voltar sei que ainda vou voltar não vai ser em vão que fiz tantos planos de me enganar como fiz enganos de me encontrar como fiz estradas de me perder fiz de tudo e nada de te esquecer vou voltar sei que ainda vou voltar para o meu lugar que eu hei de ouvir cantar uma sabinha do eu um para o meu lugar eu